Vai começar a putaria do jeito que ela gosta Esse é o DJ Juan, o DJ que ela deseja Então que chupa direito, então que chupa devagar Eu passei botar o dedo para não me machucar Eu vou chupar, chupar mesmo, a vez se chupar direito Bota a boca na piroca, piranha, chupa sem peda Bota a boca na piroca, piranha, chupa sem peda Chupa, 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 ch Amado, dirente, diferente, cobre quem? Gostosa, gostosa, gostosa O negócio era diferente Tipo balão, subiu pra minha mente Tipo balão, tipo balão, tipo balão Subiu pra minha mente Tipo balão, tipo balão, tipo balão Subiu pra minha mente Esse é o DJ Juan, o DJ Kama deseja Bantava o cara, piroca, piranha, chupa sem medo Bantava o cara, piroca, piranha, chupa sem medo Chupa, chupa, chupa Chupa, chupa, chupa É santa boca, suave, você tá de parabéns Amado, dirente, diferente, cobre quem? É santa boca, suave, você tá de parabéns Amado, dirente, diferente, cobre quem? Gostosa, gostosa, gostosa O negócio era diferente Tipo balão, subiu pra minha mente Tipo balão, tipo balão Tipo balão, subiu pra minha mente Tipo balão, tipo balão Tipo balão, subiu pra minha mente Obrigado.